O que o Giva, o Giva Nildo falou, hein? Malvado! O treinador fica satisfeito quando seu time ganha um jogo e ganha como ganhou. Poderia ter até chegado a mais gols. Eu sei que o time dele não tá bem na competição, mas de repente um lance desse podia engrossar. Já aconteceu isso comigo. Um time se retrancar, ficar lá atrás e terminar 0x0. Como foi o jogo passado, onde nós saímos o primeiro tempo 0x0. Mas nós tivemos velocidade, movimentação. Do meio pra frente, então, tá chegando aquilo, porque não chega. Futebol não tem 100%. Futebol você atinge 80% no máximo. E aí tá bem. Em todo o setor, né? Só do setor que nós estamos falando, que é os quatro da frente principalmente. Então, com isso aí foi construído situação de gol e conseguimos colocar a bola pra dentro, né? Podia, repito, ter sido mais gol, mas satisfeito com o sinetor da hora que se ganha.